Olha, pra você que tá com torcicolo assim como eu, um travesseiro que adapta ao pescoço, você encontra aqui na Andrômeda Colchões, ninguém melhor do que o Mohamed pra falar que travesseiro maravilhoso é esse? Fala pra gente! Então, esse travesseiro, ele é um travesseiro 100% látex, ele é um travesseiro ideal pra quem tem problema na cervical. Ele é indeformável, tá? Excelente travesseiro. Olha só, gente, uma delícia realmente, tá ok? É um travesseiro indeformável, tá? Esse travesseiro é 10, como se diz. Travesseiro pro corpo, tem vários modelos aqui, correto? Isso, tem viscoelástico, tem esse travesseiro de corpo siliconizado. Esse aqui qual que é? Esse travesseiro também é todo 100% siliconizado também, 2 anos de garantia. Puxa, gostei. Tudo, é travesseiro de alta qualidade. E a gente não pode deixar de falar dos colchões, dos baús, inclusive de solteiro. Isso, tem o baú de solteiro, o baú de casal. Ai, com preço ótimo, vamos falar? Preço maravilhoso. Fala pra gente do baú de casal, o pistão a gás, ele traz longevidade pro produto, né? Isso, isso. Os baús de casal, tudo, pistão a gás, opções de cores, no suede, no matelacê, no corino, tudo, tá? Com excelente preço. E 3 anos de garantia também no baú. Então fala o preço pra gente. Tudo da pronta entrega. 10 parcelas de R$95,00. R$95,00 apenas? Isso, 10 vezes sem entrada, 10 parcelas de R$95,00. E se você procura uma cama box completa com cabeceira, tem também? Isso, tem também. Da Gazin, tá? O colchão mola em sacada, 3 anos de garantia, 120 quilos por pessoa, mais a cabeceira, opções de cores, tudo. 10 parcelas de R$199,00. 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 Chegou, levou. Levou. Tudo pronta entrega. Então vamos finalizar com esse que é R$1,38,00. Isso aqui é R$1,38,00 por R$1,38,00. É um conjunto de mola verticói. Tem pilotope? Tem pilotope, tá? Com 24 de altura, 2 anos de garantia, até 110 quilos por pessoa. Ele tá saindo no preço à vista, R$719,00 no preço à vista. Esse tá na promoção. R$719,00 à vista. R$719,00 à vista. Qual o endereço daqui pra você vir correndo pra cá? Avenida Andrômeda, 1288, Jardim Satélite, 1188. Vai ligar? 3933-5709. Mohamed, o nome é? Andrômeda Colchões. Vem.